Capítulo 11, Biossegurança. Bom, lembra que a gente tinha falado, em capítulos anteriores, sobre a proteção da diversidade biológica? Falamos da convenção da diversidade biológica e também falamos sobre o problema da informação genética, que hoje é um elemento importantíssimo dentro desse contexto de proteção da diversidade biológica. Muito bem, então, aí surge uma outra questão, que é a questão da biossegurança. Quando a gente está falando de biossegurança, nós estamos falando de organismos geneticamente modificados. Esse é um problema interessante, porque a modificação genética existe há muitos anos. Todas as espécies que nós consumimos, as verduras, os legumes, as hortaliças, elas vêm num processo milenar de aprimoramento genético. Existe um trabalho dos agricultores, paciente, demorado, de fazer esse aprimoramento genético. É, obviamente, que nem sempre é possível que se faça a transferência de um gen, de um determinado vegetal para outro. Há muitos que não, pelo processo natural, isso não consegue acontecer. Então, a moderna biotecnologia, isso que deu base aos organismos geneticamente modificados, ela é um ponto além, dentro disso que os agricultores tradicionais sempre fizeram. Por quê? Porque ela tira um gen de um determinado vegetal, até o caso de mudanças genéticas entre animais. E aí nós tivemos aquela dó ali, que foi uma ovelha clonada. Aquilo é, vamos dizer assim, é engenharia genética. Mas hoje é possível, através dessa engenharia genética, tirar um gen de um determinado vegetal, de uma determinada planta, e colocar numa outra, que ela nunca teria uma polinização cruzada. Isso seria impossível. Então, isso é a moderna genética. Essa engenharia genética, ela, obviamente, tem, como toda tecnologia, tem seus aspectos positivos e tem seus aspectos negativos. Então, dentro da Convenção da Diversidade Biológica, foi feito o chamado Protocolo de Cartagena, que é uma cidade na Colômbia. Esse Protocolo de Cartagena, ele busca estabelecer os mecanismos pelos quais é possível o transporte de organismos geneticamente modificados, as formas para segurar aquilo que se chama de biossegurança. Ou seja, que a utilização de organismos geneticamente modificados, sobretudo na agricultura, não cause danos ao meio ambiente, não cause danos a terceiros, não é? E, enfim, não prejudique a nossa vida em sociedade. Nós temos uma lei para isso, e o órgão encarregado de examinar os aspectos da segurança genética de determinado produto é a chamada Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. Ela é uma comissão técnica, portanto, é uma comissão formada por profissionais. A mim me parece que é importante que haja uma comissão técnica de biossegurança, mas dentro daquele princípio geral do princípio da participação do direito ambiental, é importante também que os cidadãos emitam as suas opiniões sobre determinados produtos geneticamente modificados. E há uma outra questão também que está muito vinculada aos organismos geneticamente modificados, que não é propriamente tema do nosso livro, mas não se pode deixar de mencionar, que é a questão dos direitos de propriedade intelectual sobre os organismos geneticamente modificados. Esses organismos geneticamente modificados podem pertencer a uma empresa que comercializa, Então, nós tivemos... E aí há uma discussão com relação ao direito dos agricultores da reprodução de sementes, que é o caso da UPOV, que é uma convenção internacional de proteção de variedades vegetais. Então, essa é uma discussão que ultrapassa os limites puramente do direito ambiental, embarca na discussão do direito de propriedade intelectual, dos direitos sobre variedades vegetais. E, inclusive, nós tivemos casos, todas essas patentes foram canceladas, mas nós tivemos casos, por exemplo, de patenteamento do açaí, patenteamento de vários produtos, normalmente de países em vias de desenvolvimento, a árvore de ninho na Índia, o açaí no Brasil, foram patenteados, essas patentes foram canceladas, porque hoje, no regime de propriedade intelectual, isso tem a ver também com a Convenção de Diversidade Biológica, no regime de propriedade intelectual, é importante, quando se trata de produtos de natureza vegetal ou animal, que se diga de onde eles tenham saído, e, normalmente, nesses casos, nós estamos diante de conhecimentos tradicionais associados, e essas populações detentoras de conhecimentos tradicionais associados, elas têm direito, aquilo que é chamado, na Convenção de Diversidade Biológica, de repartição justa e equitativa, dos benefícios decorrentes do seu conhecimento tradicional associado, isso nos remete ao protocolo de Nagoya, que também é vinculado à Convenção de Diversidade Biológica, e à Lei de Acesso à Diversidade Biológica no Brasil, quem cuida dessa questão é o chamado Conselho, o CEGEM, Conselho do Patrimônio Genético Nacional, que estabelece mecanismos, contratos de natureza pública, para segurar esse acesso. Esse é um tema, assim, muito abrangente, na verdade, ele merece ser tratado no direito ambiental, porque as repercussões são evidentes, mas é toda uma área do conhecimento bem específica, bem importante, e com uma relevância econômica, social e ambiental inimaginável. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto